Vai, 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 vai A novinha tá doidinha pra tomar um cavucadão A novinha tá doidinha pra tomar um cavucadão Hoje tu vai sentar no pau, vai quicar no pau Hoje tu vai sentar no pau, vai quicar no pau Toda patricinha se amarra no marginal Hoje tu vai sentar no pau, vai quicar no pau Hoje tu vai sentar no pau, vai quicar no pau Toda patricinha se amarra no marginal Hoje tu vai sentar no pau, vai quicar no pau Hoje tu vai sentar no pau, vai quicar no pau Toda patricinha se amarra no marginal Hoje tu vai sentar no pau Hoje tu vai sentar no pau Hoje em rua vai senta, vai senta, vai senta, vai senta no pau DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? A novinha tá doidinha pra tomar um cavucadão A novinha tá doidinha pra tomar um cavucadão Hoje tu vai sentar no pau, vai quicar no pau Hoje tu vai sentar no pau, vai quicar no pau Toda patricinha se amarrar no marginal Hoje tu vai sentar no pau, vai quicar no pau Hoje tu vai sentar no pau, vai quicar no pau Toda patricinha se amarrar no marginal Hoje tu vai sentar no pau, vai quicar no pau Hoje tu vai sentar no pau, vai quicar no pau Toda patricinha se amarra no marginal Hoje tu vai sentar no pau Hoje tu vai sentar no pau DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta né? Aí cê gosta né?